Queridos amigos, é um prazer recebê-los aqui. É inegável que a situação política em nosso país está bastante tumultuada. A tentativa do sistema de prender o ex-presidente Bolsonaro parece não ter limites. No entanto, diante do recente depoimento de um general que supostamente planejava prejudicar Bolsonaro, Ives Gandra fez uma análise detalhada e esclarecedora, revelando a verdade por trás dos acontecimentos e detonando as falácias do general traidor. Gostaria de convidá-los para assistirmos juntos a esse importante momento. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma. Pois juntos somos mais fortes. O jurista Ives Gandra Martins reagiu à divulgação do depoimento do general Freire Gomes, no qual o general afirma que uma tentativa de golpe teria sido baseada em uma interpretação de seu texto sobre o artigo 142 da Constituição, o jurista disse. Evidentemente, uma interpretação completamente equivocada. O jurista lembrou que a interpretação do artigo 142 foi feita por ele e que ele explica que, segundo o artigo, as Forças Armadas devem garantir às instituições, por solicitação de qualquer um dos poderes, garantir a lei e a ordem. Vale dizer, se houvesse um conflito entre os poderes e esse conflito fosse levado às Forças Armadas para garantir a ordem e não romper a ordem. De forma pontual e não para desconstituir poderes, poderia-se utilizar o artigo 142, disse. Ives Gandra Martins explicou que, exatamente por essa função de garantir e não de desconstituir, é que ele sempre afirmou que não havia nenhuma possibilidade das Forças Armadas participarem de um golpe de Estado no Brasil. Ele lembrou que apresentou sua interpretação, inclusive, em audiências públicas no Congresso e rebateu a interpretação que vem sendo feita de suas colocações, lembrando que não houve tentativa de golpe. Tanto é verdade que, quando o presidente Bolsonaro foi presidente, não tomou nenhuma medida. Evidentemente, quando deixou de ser presidente, não teria a menor condição de fazer qualquer golpe de Estado, disse e acrescentou. Mas a minha interpretação jamais poderia ser objeto de uma colocação onde eu disse que a garantia da lei e da ordem pudesse romper a lei e a ordem. O jurista deu um exemplo em que a garantia da lei e da ordem foi utilizada recentemente no Brasil. Ele disse. Vou contar aos senhores como foi utilizada a garantia da lei e da ordem. O presidente Michel Temer, quando houve a invasão da Câmara dos Deputados por elementos do PT e do MST no seu governo, destruindo dependências da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, o presidente Michel Temer utilizou o dispositivo. Chamou a garantia da lei e da ordem. Fez um decreto. Assinou um decreto de Estado de Emergência. Em poucas horas, não só desocupou as dependências da Câmara dos Deputados, como veio posteriormente, a liberar e não condenar e não acusar nenhum daqueles membros do PT e do MST que tinham invadido e destruído as dependências da Câmara dos Deputados. Utilizou a Jeló. Essa é a razão pela qual entendo que minha interpretação tem sido deturpada. Ele lembrou que não conhece as palavras do general Freire Gomes. Se foi utilizada, eu não sei. Li apenas um depoimento, diferente da forma que eu escrevi e disse. Eles que envolveram essas pessoas, que deram esperança, eu me lembro, você deve se lembrar também, de uma indagação que se fez ao general Braga Neto. Eram aquelas pessoas que estavam fazendo manifestações. Se elas podiam continuar, se elas podiam continuar a ter esperança. Já naquela transição. Portanto, Lula já eleito. E ele disse, tenham fé. Portanto, essas pessoas alimentaram esse clima e essa ilusão. Falou rindo. Agora nós estamos vendo que papel Braga Neto teve nesse contexto. Não é de se cogitar. É incogitável que se fale em anistia para esses crimes. Bom, apesar da declaração, o ministro já negou no passado que tenha havido tentativa de golpe durante as manifestações do 8 de janeiro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal. Ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. A militância disfarçada de jornalismo diz isso. Mas aí pendure a toga e se candidato tinha uma vaga no Senado, por exemplo, ou à tribuna da Câmara. Bom, antes da gente mudar de assunto, o Consta pediu para comentar, Consta? É bem rapidinho, Paulo. É o seguinte, é para lembrar que o jornalista hoje, Ricardo Noblar, foi às redes sociais, aquele que às vezes posta foto no final de semana ali à vontade com o ministro do Supremo, era o Dias Toffoli, no caso, dizendo que a interpretação dos ministros do Supremo é que não há clima no país hoje para a prisão do Bolsonaro. Eu acho que isso ilustra com perfeição o que acabou de dizer o Silvio. Quer dizer, não há clima para a prisão. Eu podia jurar que uma prisão no Brasil devia ser decretada, ainda mais por ministro do Supremo, por culpa, provas sobradas, evidências incontestáveis. Não, o Brasil hoje, ele prende ou não prende de acordo com o clima. E a militância disfarçada de jornalismo diz isso, provavelmente criando ou tentando criar o clima, na maior naturalidade. Isso mostra como não temos mais instituições funcionais no país. Perfeito. Agora, 18... Português e Portugal. É isso que ele faz, já que não pode sair à rua quando ele vai para lá, porque sempre aparece um brasileiro atrapalhando a vida dele. Ele agora está nessa. Me lembrou o seguinte, o Nelson Rodrigues, que era muito amigo do Otto Lara Rezende, um grande escritor, o Otto Lara passou um tempo em Portugal como adido cultural da Embaixada Brasileira. E o Nelson Rodrigues, que era um gozador, quando voltou o Otto Lara, ele inventou o seguinte, ele disse, o Otto Lara voltou de Portugal falando português de Portugal, não usa mais gerúndio, então está lá, o Otto vem para mim e fica falando, ah, vamos, estamos a conversar, estamos a pensar, ele disse, estamos pensando, está aí, estamos a falar, é isso aí. E outro sítio, não é fazenda pequena, não é terra, não, é sítio e lugar. Mas olha que bonito ele aprendendo o português de Portugal, como é que pode? O português de Portugal, você conversa com o português, você entende, qualquer pessoa normal aqui do Brasil entende. Às vezes, quando eles falam rápido demais, você pode até pedir para repetir, mas ele, você viu, ainda caprichando num sotaque, é a coisa mais ridícula que eu já vi. e começa a escrever os votos aí, sem usar gerúndio, abolir o gerúndio. Essa foi a ideia que ele teve esse ano. Tanto problema o Brasil tem, está ele aí dizendo que o brasileiro precisa saber falar dois idiomas, o português de Portugal e o do Brasil. É isso. Então, vamos lá.